Foi na PR-566, no trecho entre Francisco Beltrão e Itapejara do Oeste. De acordo com informações colhidas no local, esse caminhão do transporte de ração bateu na traseira deste outro carregado com leite, que tombou ao lado da via. Nenhum motorista ficou ferido. Após o acidente, parte da carga de leite derramou e outro caminhão precisou ser acionado para retirar o que ainda estava no tanque.